Uma investigação que começou com a prisão de bolsonaristas que invadiram o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto. Uma investigação que também mirou financiadores de atos golpistas. Uma investigação que agora, um ano e um mês depois do quebra-quebra em Brasília, chega aos suspeitos de tramar uma ruptura democrática no país. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, dia em que a Polícia Federal realizou uma operação contra suspeitos de comandar uma trama golpista com o objetivo de manter Jair Bolsonaro na presidência da República. A operação foi batizada de Tempus Veritatis, que na tradução do latim significa a hora da verdade. Ela foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que relata uma série de inquéritos contra bolsonaristas. É a primeira vez que a Polícia Federal chega aos suspeitos de comandar uma tentativa de golpe no Brasil. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, já tinha ficado preso preventivamente por quatro meses, mas não na condição de alguém que conspirou contra a democracia, e sim por omissão no dia da invasão dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Na época, ele era secretário da Segurança do Distrito Federal e era responsável por conter a turba bolsonarista, algo que não ocorreu. O Anderson Torres também foi alvo dessa operação de quinta-feira, mas só teve endereços vasculhados e não foi preso de novo. O Bolsonaro está proibido de entrar em contato com outros suspeitos a partir de agora. Ele também teve o passaporte apreendido. Não estava com ele, mas os agentes acharam o documento na sede do seu partido, o PL, o Partido Liberal, local que também foi vasculhado. Ali, a Polícia Federal diz ter encontrado, aliás, um documento na sala usada pelo Bolsonaro. Esse documento seria um discurso para justificar a decretação de um estado de sítio no Brasil. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também foi alvo de buscas. E até acabou preso, não por golpismo, mas porque estava com uma arma sem documentação. Acabou preso um flagrante por isso. A Polícia Federal bateu a porta de mais de uma dezena de pessoas nesta quinta. Dos suspeitos de comandar a trama golpista, além de Bolsonaro, Anderson Torres e Valdemar Costa Neto, também foram alvo o general da reserva, Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil e ainda foi candidato a vice de Bolsonaro em 2022. O general da reserva, Augusto Heleno, que era chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O general da reserva, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que foi comandante do Exército e ministro da Defesa. O almirante da reserva, Almir Garnier Santos, que foi comandante da Marinha. E o general da reserva, Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, que foi chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Todos esses nomes que a Suzana citou foram alvos de busca, mas a Polícia Federal também prendeu suspeitos. Entre eles, estão o militar da reserva Marcelo Câmara, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, e o Felipe Martins, que foi assessor especial para assuntos internacionais da presidência. A suspeita geral sobre todos esses nomes é de integrar uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito no Brasil. E ela é baseada principalmente na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro. A apuração colheu mensagens de celular escritas em áudio. Tem até um vídeo de uma reunião secreta do Bolsonaro com outros suspeitos. Segundo a Polícia Federal, a trama do golpe ocorreu ao longo dos anos do governo Bolsonaro, a partir de seis núcleos. Tinha um núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral para produzir, divulgar e amplificar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Tinha um núcleo de incitação de militares para que eles aderissem ao golpe. Tinha um núcleo jurídico, que elaborava minutas de decreto para dar algum ar de legalidade para a ruptura democrática. Tinha um núcleo operacional, de apoio às operações golpistas. Tinha um núcleo de inteligência paralela, que monitorava autoridades e espionava opositores. E tinha um núcleo de oficiais militares de alta patente. Na decisão que autorizou a operação desta quinta, o Alexandre de Moraes, a partir de dados da Polícia Federal, descreve a atuação direta do Bolsonaro na trama a partir de mensagens trocadas por pessoas do seu entorno. Em novembro de 2022, no mês seguinte à sua derrota no voto para Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsonaro teve acesso a uma minuta de decreto para dar um golpe, feita pelos seus assessores. A minuta de decreto inicial previa a prisão de diversas autoridades, entre elas o Alexandre de Moraes, o também ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas aí o Bolsonaro fez uns acertos no documento. Ele retirou as menções ao Gilmar Mendes e ao Rodrigo Pacheco, só que manteve a ideia de prender o Alexandre de Moraes. A minuta previa ainda a realização de novas eleições. Naquele mês de novembro, os bolsonaristas já estavam acampados em frente aos quartéis. O Bolsonaro nada fazia para desmobilizá-los. E as forças armadas davam uma força para o golpismo. Os comandantes do exército, da marinha e da aeronáutica chegaram a divulgar uma nota pública que falava que as tropas estavam vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso. O clima estava armado, mas as chances de um golpe dar certo eram baixas. O Bolsonaro e os seus militares não tinham o apoio da imprensa, como os militares de 1964 tinham. A sociedade brasileira certamente reagiria a uma quebra institucional. O Bolsonaro e os seus generais também não tinham o apoio externo, não tinham o apoio dos Estados Unidos, como os militares de 1964. Certamente, o então presidente seria condenado e isolado pela comunidade internacional. E nem todo o alto escalão das forças armadas estava com ele. Em dezembro, convencidos pela mentira de que o Bolsonaro tinha sido injustiçado e que Lula tinha ganhado no tapetão, bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal e botaram fogos em carros e ônibus nas ruas de Brasília. No fim do mês, bolsonaristas tramaram um atentado no aeroporto da capital federal, mas não tiveram sucesso. Enquanto isso, o general da reserva Braga Neto, candidato a vice derrotado com o Bolsonaro, chamava o então comandante do exército, Marco Antônio Freire Gomes, de cagão. Isso porque o general não queria aderir à tentativa de golpe. Também chamava o comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, de traidor da pátria. Os termos foram usados em mensagens do Braga Neto, mandadas a interlocutores naquele mês de dezembro. Aí, em 8 de janeiro de 2023, com Lula recém-possado, bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes na esperança de que, diante da situação de descontrole, as forças armadas finalmente interviessem para devolver o poder ao Bolsonaro. A decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação contra o Bolsonaro e contra os seus militares e assessores, traz a descrição de uma reunião que, segundo a Polícia Federal, foi gravada em vídeo. Essa reunião ocorreu em 5 de julho de 2022, ou seja, às vésperas do início da campanha presidencial em que o Bolsonaro ia tentar a reeleição. Tavam nessa reunião o Bolsonaro, então presidente da República, o Anderson Torres, então ministro da Justiça, o general da reserva Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa, o general da reserva Mário Fernandes, então chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência e o general da reserva Braga Neto, que se preparava para sair como vice na chapa do Bolsonaro. Essa reunião é particularmente interessante porque ela traz um pouco de quase tudo que o Bolsonaro fez ou tentou fazer com o país. A ideia do encontro, segundo a Polícia Federal, era cobrar dos presentes uma conduta mais ativa na promoção de desinformação e de ataques à justiça eleitoral. Mas nela, os presentes foram muito além. Eu vou ler alguns trechos de falas de quem estava lá. Nós não podemos esperar chegar 2023, olhar para trás e falar, o que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? Nós temos que nos expor, cada um de nós. Essa frase é do Bolsonaro. E aí ele continuou ressaltando que qualquer providência não podia envolver violência. Nós vamos esperar chegar em 2023, 2024 para se fuder? Depois perguntar, por que que não tomei providência lá atrás? E não é providência de força não, caralho. Não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Uma das providências que o Bolsonaro estava falando em tomar naquele momento era chamar embaixadores de outros países para tentar convencê-los de que as urnas eletrônicas brasileiras podiam ser fraudadas. Ele, de fato, realizou esse encontro com embaixadores dias depois, usando a estrutura do governo para espalhar mentiras sobre a justiça eleitoral. Esse evento, aliás, levou à inelegibilidade do Bolsonaro e do Braga Neto até 2030, conforme decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tomada um ano depois. Ainda na reunião com seus ministros e assessores, lá em julho de 2022, o Bolsonaro repetiu uma série de desinformações que se espalha sempre que pode. Ele ligou o PT ao narcotráfico, disse que não tinha como o Lula ganhar a eleição no voto, e também atacou o Supremo, chegando a insinuar que os ministros do tribunal estavam recebendo milhões em dinheiro para tirá-lo do poder. Os ministros e assessores do Bolsonaro então tomaram a palavra, e o golpismo foi aflorando. O general da reserva, Mário Fernandes, da Secretaria-Geral da Presidência, disse, por exemplo, que era preciso uma ação antes da eleição. Tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. É muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação no The Day After, né? Essa frase, na visão da Polícia Federal, foi um comentário quanto a consequências de uma possível ação pela força. A reunião também mostra o plano do governo de infiltrar agentes da BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, nas campanhas eleitorais dos adversários. Aí então surge uma frase bem reveladora do general da reserva, Augusto Heleno. O Bolsonaro falou com a imprensa na manhã desta quinta, logo depois das buscas da Polícia Federal. Ele disse que a operação é uma perseguição implacável e pediu para que esqueçam dele, uma vez que o país já tem um novo presidente. O Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, pediu para que rezem pelo Brasil e por ele. Disse que busca sempre fazer o certo em nome de Jesus. O exército disse que está colaborando com as investigações. Sempre lembrando que a fase de investigação é apenas o começo de um procedimento criminal. Os alvos da operação desta quinta ainda são suspeitos. Depois do fim da investigação, o Ministério Público tem que apresentar ou não uma denúncia. A Justiça tem que aceitar ou não. E aí, se aceitar, começa o processo, que no fim vai determinar quem é culpado e quem é inocente. Do baixo escalão, aquelas pessoas que invadiram os três poderes, o Supremo já condenou três dezenas, com penas que passam de 15 anos de prisão. A ver agora como vai ser com o alto escalão, com suspeitos de comandar a trama golpista. O governo federal decidiu encerrar um programa chamado PERSI. E aí, criou uma confusão com o Congresso. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo I, o que é o PERSI? Bom, o PERSI é como a gente chama o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. É uma política que foi aprovada pelo Congresso em 2021 para tentar amparar um setor que estava bastante abalado pela pandemia. Se a gente lembrar, essa área de eventos ficou praticamente paralisada na crise da Covid, ou porque tinha restrição imposta pelo poder público, ou porque tinha muita gente que estava com medo de sair de casa. O PERSI tinha duas principais frentes. A primeira era permitir a renegociação de dívidas com o governo com algum desconto. E a segunda, que vale a pena a gente dar algum destaque, era isentar empresas do setor de eventos de impostos federais até 2027. No começo, você tinha 88 atividades beneficiadas, mas em 2023 o número caiu para 44. Enfim, a ideia do governo agora é que algumas dessas isenções acabem já em abril de 2024, e as outras a partir de janeiro de 2025. Então, basicamente, o governo quer antecipar o fim de um programa que tinha, a princípio, mais três anos para durar. E, Marcelo, por que o governo quer acabar com o programa? Bom, o governo dá alguns argumentos para isso. O primeiro é que não tem estudos que mostrem que o programa foi, de fato, efetivo. O segundo é que o setor já está recuperado do baque da pandemia, então não seria tão necessário dar um benefício fiscal. E o terceiro, e principal, é que o governo está custando muito mais para os cofres públicos do que se imaginava originalmente. E a gente precisa lembrar que o ministro Fernando Haddad está querendo o déficit zero já esse ano. Enfim, o custo previsto para o PERS em 2023, por exemplo, era de pouco mais de 4 bilhões de reais. A Fazenda disse que o custo de verdade foi de entre 17 bilhões de reais e 32 bilhões de reais, que é uma diferença enorme para o que era esperado antes. A Fazenda suspeita que o programa está sendo alvo de fraudes ou outros tipos de irregularidades que explicariam, então, esse custo enorme. De todo jeito, essa decisão de acabar com o PERS não caiu muito bem com as empresas do setor de eventos, que estão organizando protestos, e com lideranças do Congresso. A gente sabe que as relações do governo com o legislativo não estão muito boas. E o PERS é parte disso. Tanto que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, criticou o governo por tentar encerrar o programa quando fez o discurso de abertura do ano parlamentar na segunda-feira. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E um recado para você que está ouvindo o Durma Com Essa. O Nexo agora tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade da plataforma para distribuição de conteúdo, sem contato entre os membros e sem a gente ter acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo o que o Nexo publica ao longo do dia. Dá para ativar notificações para não perder nada, ou então só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo. Da operação contra os suspeitos de comandar uma trama golpista no Brasil, ao plano do governo de encerrar o programa de socorro ao setor de eventos, Durma Com Essa. Com o roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsalete, edição e apresentação de Suzana Souza, participação de Marcelo Rubissec, produção de arte de Marina Fodra e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Sexta-feira é dia de estratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos dias recentes. E mais um recadinho. Por causa do carnaval, não vai ter Durma na segunda nem na terça-feira. Boa folia e até!